Ana Tereza Borsari pode deixar a direção da Peugeot Citroën. Dentro da nova estrutura corporativa na América do Sul, da Stellantis, especula-se que Ana Tereza Borsari poderá deixar a direção geral das marcas Peugeot, Citroën e DS no Brasil, segundo informações publicadas pela agência Autodata. A empresa não confirmou nem negou a mudança. Apenas informa que em breve será divulgada a nova organização da Stellantis para a região, ainda sujeita a alterações. Ainda segundo a Autodata, Ana Tereza vai continuar na empresa e deverá ser transferida para outro posto no exterior, ainda a ser confirmado na Europa ou África. Já aconteceu isso antes na carreira da executiva, que após deixar o PROCON São Paulo em 1995, ingressou na Peugeot do Brasil como diretora de atendimento ao consumidor e, dez anos depois, tornou-se diretora de marketing da marca francesa no país e, em 2010, foi expatriada para ser coordenadora comercial da Peugeot para o Sul da França. Ana Tereza Borsari também foi diretora-geral da marca na Eslovênia e diretora regional na França até 2015, onde regressou ao Brasil para ser a diretora-geral da Peugeot e iniciar o plano da reestruturação comercial da empresa em suas concessionárias. A partir de 2018, ela também acumulou gestão e foi responsável pela reorganização das outras duas marcas do grupo PSA, Citroën e DS. A partir de 2018, ela também acumula-geral da marca francesa no país. A partir de 2018, ela também acumula-geral da marca francesa no país. A partir de 2018, ela também acumula-geral da marca francesa no país. A partir de 2018, ela também acumula-geral da marca francesa no país. A partir de 2018, ela também acumula-geral da marca francesa no país. A partir de 2018, ela também acumula-geral da marca francesa no país. A partir de 2018, ela também acumula-geral da marca francesa no país. Tchau, tchau.